Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Que graça podermos iniciar esse dia, esse Fala Comigo, você aqui comigo. Cheguei hoje já em Fátima e não foi possível fazer a gravação externa, mas amanhã vou fazer. Então o próximo Fala Comigo de sexta-feira já vai ser. Vocês podendo contemplar um pouquinho da experiência que é esse lugar. Mas já aqui com você, eu quero meditar essa palavra de hoje. Então já traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, ele está em João capítulo 6, 44 a 51. Olha que palavra forte, que entrega, que experiência nós temos aqui nessa palavra. Que dá pra mim e pra você hoje um empurrão, uma exortação. Esse Deus que sempre fala conosco. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da Salvação O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. O Senhor está esses dias falando conosco sobre essa experiência do pão da vida. Falamos já da Eucaristia, mas hoje me chama muita atenção este pão que eu darei é a minha carne. Quando eu falo da carne de Cristo, eu estou falando da própria vida de Cristo. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue. Ele está dizendo aquele que bebe da minha vida, aquele que tem a minha vida, dada para a vida do mundo. O Senhor se deu para que eu e você tenhamos vida. O objetivo de Jesus é que eu e você tenhamos vida. A Eucaristia, o sangue de Cristo é dado a nós para que eu e você tenhamos vida. E que vida é essa que Jesus quer para mim, que é para você? É uma vida de liberdade. É uma vida de amor. É uma vida de realização. Agora, aqueles que não comem da carne, não bebem do sangue, não vão fazer essa experiência. Aquele que não está com Cristo, não vai fazer essa experiência. E cada dia mais que a gente olha para o mundo, nós estamos vendo pessoas solitárias, vazias. Estamos vendo pessoas esvaziadas de sentido. Ele se deu para que eu e você tenhamos uma vida de sentido, de felicidade, de liberdade. E ao mesmo tempo, algo que me chama a atenção nessa palavra, o Senhor se dá para que o outro tenha vida. Esse também é o meu chamado. Esse também é o teu chamado. Se nós entendêssemos essa lógica de Cristo, se nós entendêssemos a lógica de Cristo que é se dar para que o outro tenha vida. Se cada um de nós, se eu entendo essa verdade, se você entende essa verdade. Se cada um entendesse que eu posso interferir na vida do outro, eu posso contribuir para que o outro tenha vida. Eu posso contribuir para que o outro seja mais feliz. Eu também posso dar de mim para que os outros tenham vida. Pensa, se cada um de nós aqui do Fala Comigo, entendêssemos isso e começássemos a dar um pouco de nós a cada pessoa que está ao nosso lado, o quanto nós não iríamos impactar, impactar o mundo. Ele faz para que eu tenha vida e ao mesmo tempo para que eu faça com outros. Que essa palavra de hoje possa nos alimentar nesse lugar. Ele se dá a mim para que eu tenha vida e ele se dá a mim para que eu tenha vida e me dê para outros. Que essa palavra fecunde o nosso coração e que você comece esse exercício já agora. Para quem que você pode compartilhar? A quem que você pode dar vida hoje? Comece agora já esse exercício do Evangelho de hoje. Seja você também aquele que impacta, que apresenta, que apresenta o sangue de Jesus, que apresenta a nossa rotina de oração, que apresenta o Fala Comigo. Seja você esse que leva também. Isso pode mudar a vida de alguém. Essa palavra pode mudar a vida de alguém. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora de Fátima, aqui de Portugal, possa estender a sua intercessão a você e a todos aqueles que estão no seu coração. Reze por mim e eu rezo por você. Traça o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Que Deus te abençoe. Amém! Amém! Legenda Adriana Zanotto